O Guia Supremo iraniano critica a ofensiva israelita na faixa de Gaza e pede ao mundo árabe para que forneça armas aos palestinianos. Num discurso que assinala o fim do ramadão, Ali Khamenei comparou o comportamento de Israel ao de um cão enraivecido e qualificou o desnocídio que está a acontecer em Gaza. O Guia Supremo do Irão apelou também à condenação de todos os que estão envolvidos no que chama de catástrofe histórica e à necessidade de armar os palestinianos. O Irão apoia os movimentos islamistas palestinianos contra Israel, país que não reconhece. Na origem da operação militar em Gaza está o rapto e assassínio de três adolescentes israelitas, crimes atribuídos ao Hamas. Khaled Mechal, líder de movimento no exílio, que sempre negou qualquer ligação ao sucedido, diz que os crimes mais não foram que um pretexto de Israel para atacar Gaza. Considera por isso que acaba o Estado hebraico por fim ao conflito, mas impõe condições. Desde logo o fim do bloqueio económico, que dura já há oito anos, a reabertura da fronteira de Rafah e a libertação de prisioneiros palestinianos.